Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Caro Alil, continue focado no seu trabalho. Você fez muito bem em determinar que se eu la deixasse imanete. Eu o parabenizo por isso. Agora você se vê em paz com o seu trabalho com o marroquino Naj Nanuka e o grande gestor que é sua alma. Desejo-lhe tudo de bom neste ano. Seus desejos serão mais difíceis de realizar por causa da impunidade dos torcedores, mas para você isso não é problema, você tem todas as mulheres que quiser ao seu lado. Mas também temos um grande desejo de que você deixe todas as suas imagens sem sila, apenas tenha um monte de substitutos. Você deve saber que não estamos mais criticando vocês, mas fãs, também gostamos desse tipo de coisa. Pare de se esconder atrás da saia dela. É verdade que dois não têm saias, têm calças cavalo e camelo, mas são largas. É um depoimento deste verão, quando já estava separado de sila. Tenha certeza de que desde então ele mudou de ideia, misturando sua vida privada com sua carreira, desde que Mancino esteja por perto e eles se vejam várias vezes ao dia. Pessoal, vocês percebem que Slá quase morreu, escapou milagrosamente. Se eu fosse a Lil, seria louco só de pensar isso. Eu nunca mais veria sila. Deus mostra a ele o caminho para decidir o que Caramel realmente quer com as mulheres que só estão atrasando sua vida ou com a mulher que ele diz amar. Ele fala tão bem de Slá mas não tem atitude de homem por quem gritar. O mundo para ouvir que ele quer ficar com ela. Ali ele está satisfeito com seus colegas, ele nem se lembra de Sila, para não levá-la para seus pais, que não a querem de qualquer maneira. E sua irmã Oda, mais recentemente, encha página compartilhada com as fotos de Mancino, como se tivesse certeza de que será a sua cunhada. Você parece estar mal quando ela teve tempo de sofrer um acidente com o Dugouca e levar os outros para os pais dela. Você fica muito envergonhado quando vai parar de associar essa garota a todos, mas pelo que ali, entendo que Madame Nash faz essa porcaria para aumentar seu público, mas boa sorte, talvez você possa fazer alguma coisa. Se você é uma ótima pessoa, você não conhecerá ninguém, haja como uma pessoa normal e verá como uma pessoa normal é feliz, porque as pessoas normais são loucas. Você sabe que as pessoas loucas sempre fazem os outros rirem com suas ações malucas e a razão pela qual eles estão felizes é porque eles sorriem para os outros. Gente como a Sila, você inventa do Alil, o marroquino tem namorado e outro trabalha na mesma empresa, é tão difícil ser educado com quem diz que não pode ser amigo de mulher e vice-versa, eles nós já têm um caso, Deus do céu, a imaginação das pessoas vai longe demais, tenha paciência. Alil, suas palavras estão certas, essa é a essência especial de todo ator, viva o personagem, aproveite, você é o exemplo, seus méritos são merecidos, comprovados com fatos, com seu bom trabalho profissional, os resultados são vistos em seus admiradores. Se gostou tanto do seu papel e se apaixonou quase perfeitamente por uma jovem de 21 anos na altura, tocando-a quando assinavam as cenas de amor numa cena, levou consigo Sila, que estava em Codina e L. Em vez disso, ele colocou a sua parte íntima no joelho de Sila e, em seguida, com as mãos de cima para baixo, esfregou todo o corpo dela. E ele é um grande ator que é uma renda. Meninas, um frescor de nós é claro para todos que não dá para começar o ano tranquilo se ficarmos comentando bobagens. Aqueles que não amam o artista devem se abster e apreciar seu ator favorito. Já estamos cansados do que aconteceu de abril a dezembro de 2022. Muitos aqui deveriam apoiar o torcedor? Ali ele explica como é bonito o trabalho de um ator, mas também requer desenvolvimento pessoal o tempo todo para sobreviver nesta indústria. Quanto ao novo papel, não podemos dizer a você naquele momento. No momento ele tem um papel em Imanet e Imanet o desempenha excepcionalmente. Ele o jogará no Isare, em continuação no Emas. Nas. Ele não pode se separar do Lá. Por isso recomeçaram os encontros com o Lia e os que lá ficaram. Todos os jogadores do Mustanire a saíram. Ali ele sonhava com filmes nacionais. E agora ele vai para Isare, nem mesmo o papel principal ali ele é suficiente para seu critério de casamento. Você engana o mundo e seus fãs. Apenas para seus ganhos. Não temos conhecimento de sua vida privada ou pública e nenhum dos espectadores está mais interessado. Nenhum homem vai segurar uma mulher por um fio, apenas continua adiando o casamento. Para os telespectadores, eles provavelmente são casados e você não quer dar a ela um compromisso com Sila. Assim, a sua família mãe e irmã trocam declarações sobre Sila, a sua família e você. Estou ciente, então continua dizendo coisas ofensivas sobre Sila. Espero e rezo para que, embora ela tenha-se apaixonado por você, ela fique longe de você e de sua família. E espero que seu príncipe encantado venha e se case com ela em breve. Como se você realmente amasse, você não iria continuar trocando de mulher em todas as oportunidades como você faz. Isso não é aceitável para uma pessoa normal. Você trata Sila muito mal. É normal você conhecer novatos no ramo, como trocar de roupa, e é disso que você gosta. Boa sorte para você e seu novo parceiro. E o pai nunca foi jovem e nunca beijou garotas ou sua esposa, beijar não é tocado. Muito bem Tari, aproveite a vida enquanto você é jovem. Querido pai, você deve se orgulhar de ter criado uma filha, um exemplo, ela é amada e adorada por todo o mundo, apenas ama e apoia, ela sabe o que está fazendo, ela tem uma mentalidade erudita. Obrigado por nos dando fãs para amar. Então cara. Seja saudável e viva feliz para criar seus netos. Acho que a mãe vai ficar por muito tempo e tudo o que ele disse sobre o papel são palavras vazias. Ficar preso em um papel por muito tempo limita você e você se torna chato tanto como ator quanto como papel. Aqui ele vive como um personagem que nasmia criou. Pelo que entendi, ela não quer deixá-lo, tudo combina com ela. Ali Alibraim, ele fala sobre Sevilha, acho que é o filme que se falou em 2022, um filme que será rodado em Istambul uma parte, e na Espanha, o resto. Aí eu entendi que é um curta-metragem, poucos episódios, mas não é um papel principal para o Alil, isso era na época, agora não sei. Uma coisa escrevo no título, e outra coisa falo. Alil fará um papel no filme Isarete Najme e amatará o protagonista e Alil o soneto lá. Alil gosta da atriz mas é necessário abraçar e beijar e então relacionamentos reais reais e não há necessidade de atribuir a força a Alil. Eles eu faça isso. Não existe e não será visto e ouvido. Somos fãs de longa data sabemos que não devemos mentir. Seu papel é transferido para RZ, assumindo o lugar do ator principal, bem como o lugar de Nanooka Tosila. Maria Barim, que cabeça em queda livre essa gente tem, não dá para a dar importância. Tat, aquele que comenta, assim como os outros entrevistados. Tão atenciosos, temos que ignorá-los. Já ouvimos falar de tudo, mas não sabemos qual é o papel dele, e o título apenas diz isso. Você é muito grato a nós. Caros amigos que demonstram amor por Alil, Ibrahim, Sayan e Slater Koglu, passaremos a vocês, nossos queridos torcedores, assim que chegarem notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau.